Pernambucano do Recife, Pedro Eugênio é mestre em economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Iniciou as atividades políticas durante o regime militar, quando participou ativamente do movimento estudantil e da luta contra a ditadura. Pedro Eugênio ingressou na vida pública no primeiro governo de Miguel Arraes, como secretário de Agricultura, Planejamento e Fazenda. Foi deputado estadual, diretor de gestão do desenvolvimento do Banco do Nordeste no primeiro governo de Lula e atualmente disputa o terceiro mandato a deputado federal. Na vida pública defende segmentos como a agricultura, viabilizando o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, ATER. Luta por melhores condições de trabalho para os pescadores artesanais, atividades de inclusão social para as comunidades indígenas e quilombolas, por melhorias para as micros e pequenas empresas, pelo fortalecimento da economia popular e pelo combate às áreas com riscos e desabamentos, através do Programa Viva o Morro. Esse é Pedro Eugênio, é Pernambuco que dá pé. O que o povo gosta é isso, que o povo quer é isso. Eu tô com o Pedro Eugênio, eu tô, é federal eu vou, 13 e 14 eu vou votar. É, vai lá, confirma! Eu tô com o Pedro Eugênio, eu tô, é federal eu vou, 13 e 14 eu vou votar. Tá ligado, velho? Com o Pedro Eugênio, Pernambuco acontece, vem o desenvolvimento, aí o Estado cresce. Ouça o que eu digo, minha gente, bote fé, 13 e 14, Pedro Eugênio, é Pernambuco que dá pé. Com o Pedro Eugênio, Pernambuco acontece, vem o desenvolvimento, aí o Estado cresce. Ouça o que eu digo, minha gente, bote fé, 13 e 14, Pedro Eugênio, é Pernambuco que dá pé. Eu tô com o Pedro Eugênio. O Pedro Eugênio é um companheiro de luta, um homem que tem prestado relevantes serviços a Pernambuco. E vai continuar a ajudar Pernambuco no Congresso Nacional, ajudando o governo de Dilma e o nosso governo. Fazendo esse mandato ligado às grandes causas do povo, sobretudo do povo trabalhador, do povo que vive na zona rural, do povo que quer efetivamente cidadania, inclusão. O Pedro Eugênio é um grande parlamentar, um grande deputado federal, que tem tido toda a sua atuação no Congresso, inteiramente comprometida com o Pernambuco, com o povo pobre do Brasil e com os grandes temas que interessam a nação brasileira. Um parceiro que certamente vai nos ajudar lá no Congresso Nacional, lá junto ao governo da nossa companheira Dilma Rousseff. E é com a sua eleição que a gente vai garantir também a vitória e a reeleição dos governadores lá do campo, dos dois senadores, pra gente continuar aprofundando essas mudanças que a gente vem realizando. integrados ao mesmo projeto, o mesmo projeto no plano nacional, o mesmo projeto no plano regional. E do quanto você merece estar e ser reconduzido à Câmara com uma votação muito expressiva, que eu tenho certeza que você haverá de colher no dia 3 de outubro. Eu diria que o Pedro Eugênio foi fundamental para a construção das conquistas dos trabalhadores rurais durante o governo do presidente Lula. Em primeiro lugar, porque o Pedro Eugênio, no nosso primeiro mandato, quando estávamos começando a construir essa obra, foi diretor do Banco do Nordeste e foi decisivo para que a gente pudesse tirar as amarras do PRONAF, que era a oferta de crédito para o trabalhador rural. E o Pedro Eugênio foi decisivo para facilitar a oferta desse crédito para os trabalhadores rurais. Simplificando a documentação, garantindo que as agências fossem cada um dos municípios do interior buscar a oferta de crédito, garantir o acesso para cada um dos trabalhadores rurais. Eu diria que o PRONAF hoje não teria o efeito que tem, o impacto que tem, se não tivesse tido a ação decisiva do Pedro Eugênio desde o começo. E foi o relator da proposta de assistência técnica para a agricultura familiar enviada pelo presidente Lula. A nova assistência técnica da agricultura familiar, que o governo do presidente Lula construiu a partir dessa lei, ela tem um nome. O nome é Pedro Eugênio. Pedro Eugênio, Pernambuco acontece. Olha, nós temos muita afinidade com o deputado Pedro Eugênio. O Pedro, pela sua característica, pela sua qualidade, pela sua capacidade, é um grande quadro político, alguém que tem uma trajetória de história em Pernambuco, a sua contribuição no executivo, também no legislativo, fez um excelente mandato na Câmara Federal, orgulha Pernambuco, é um dos grandes quadros de destaque na Câmara Federal por Pernambuco. E nós vamos estar nessa relação com o Pedro Eugênio, estabelecendo um trabalho não só aqui no Recife, na região topoletana, mas também em várias cidades do interior, nessa parceria que é de buscar construir uma ação do Estado na sintonia com ele, que é um grande parlamentar na Câmara Federal e podemos construir, certamente, ajudando ele a poder, Dilma Rousseff, ter uma boa administração na Câmara Federal, fortalecendo aqui o nosso trabalho junto com o governador Eduardo Campos. Então, essa parceria é uma parceria que vai, certamente, ajudar a quem está no dia a dia construindo o nosso mandato, de Pedro Eugênio, que é um grande deputado federal, uma pessoa que dignifica, que merece o voto de todos os eleitores de Pernambuco. Pernambuco, que na pé! Eu tô, com Pedro Eugênio, eu tô, é federal, eu vou, 13 e 14 eu vou votar, 13 e 14 é Pedro Eugênio, confirma! Eu tô! Definitivamente, seja o país da igualdade, o país da democracia, também econômica, o país que faça justiça a todas as raças, a todas as crenças, a todas as religiões, a todos aqueles que são discriminados, colocando no leito de hospital o pobre e o rico e o mesmo leito, um hoje e outro amanhã, recebendo o mesmo tratamento de qualidade, uma escola decente para o filho do pobre e para o filho do rico, com a mesma qualidade. Esse Brasil nós estamos construindo agora, por isso eles não passarão, eles não passarão. Esse processo político é um processo vencedor, porque é um processo comprometido com o povo. Esse é o nosso, esse é o nosso, esse é a razão da nossa luta e da nossa vitória. Até a vitória, minha gente, um grande abraço para os senhores e companheiros. Não é um peço, não é um peço para continuar o trabalho de lula com todos nós. É do alto campo para continuar o trabalho que está realizando. Os nossos senadores com o resto de abono, lutam-se na verdade. Até a vitória, minha gente, um campeão! Obrigado! É do alto campo para continuar o trabalho que está realizando. É, é Bernabuco que dá fé!